Essa porta não se olha para o próximo vídeo. Eu acho que sou o Prince of Persia. O que eu acho que sou? 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 A gente viu uma visão de apertar aquele bagulho ali. Apertar lá. A estátua aqui já está apertando? Não está apertando. Então está errado. Aperte-se de novo. Aperte-se de novo. Como você faz o caminho. Você conseguiu! Espere! Antes que você feia! Até que o jogo de quando se feia! Sim, eu consegui! Vamos descer! Eu perguntei o que aqueles louvores fazem. Eu pergunto o que aqueles louvores fazem. Vocês estão vendo o louvores? É esse aqui? Eu consigo chegar lá em cima? Consigo não. Pera. Só consigo. Ah, rapaz. Calma. Cuidado aqui, na paz de Deus. Esse cara tem força no braço, hein? Acho que... Acho que... Achava que ia chegar. Tá. O que que eu faço? Isso. Ah, já vi o pilar. O pilar aqui, ó. Acho que nem o maior... Parcureiro do mundo... Consegue fazer... Alô? Jogo? O que aconteceu? O que aconteceu? Ok. Acho que nem o melhor parcureiro do mundo... Consegue fazer o que esse cara faz, velho. Tem que ter uma força no braço? Nossa Senhora. Quem já tentou fazer o parcureiro... Ele pode responder, é, mano. Não dá. Vira. Vira, meu filho. Não faz pela acima não, filho. Vamos, vira. Vira. Gente, ele não quer virar. Ah, tá. Ele virou. O que que esse aqui faz? Estou matando? Não, não vai acontecer nada não. Vai ser legal se eu estou matando. O vídeo fica bacana. Deixa eu ver. Quanto demais que eu vou pra cá? Pra cá, aqui. Ok. Pula. Pula, filho de mendigo. Opa, é aqui mesmo. Pula aí. Tinha que cair, velho. Que susto. Ok. Vem pra cá. Pode só pular ele e pular. Pular, né? Então pular e pular. Pronto. A gente pode levar o... A gente pode levar... Oh, cara. A gente pode levar o negócio lá pra baixo. Mano, a câmera não vai pra baixo. Aí. A gente impula esse bagulho lá pra baixo pra gente subir na escada lá agora. Certo. Certo. Agora a gente tem que voltar tudo de novo. Fique aí. Eu pedi pra ela ficar aqui. Ok. Eu vou voltar lá. Fazer um cortezinho. Já volto aí no vídeo. Beleza. Cheguei aqui. Olha o bagulhinho aqui, ó. Teve água que é bom, né? Eu mereço. Agora vamos empurrar esse negócio aqui. Aí empurra pra... Bug soft. Fazendo bug desde 1948. Olha lá, véi. Não passa, mano. Meu Deus. Ok. Agora a gente salva aqui. Que é bom. Vai ter a mesma visão, eu imagino eu. Ou não. Pode ser. Não tem nenhuma visão também. Pronto. Eu vou começar a história daqui a próxima vez. Tá na hora de acordar. Princesa do campo. Ok. Ah. Vamos pôr esse pra cá. Ah, mas na pedra tá toda fudida. Ela também. No lugar que ela caiu, né? Ok. Sobe aí, meu filho. A areia aqui é gente boa. Eu gosto dela. Por isso que eu vou ficar espadando. Adaga. Não é espadão. Não é um espadão. Uma adagão. Ah, tem como eu vim pra cá? Tem. Não ia ter como. Sobe teu pai. Tá. Aqui eu acho que nenhum lugar que a gente pode ir, né? É pra cá mesmo. Sobe no pau. Sobe na beirada. Eita, achei que ia cair. Sobe na beirada. Sobe aqui. Não te saca, né? Pra que fazer isso? Ah, isso foi necessário. Sabia que ia quebrar em cima. Eles faziam isso só pra você jogar mais tempo. Filho, isso é uma estratégia de marketing. Ah, tá. É aqui, sim. Vamos, filho. Pelo amor de Deus. Pronto. Pronto. Pulamos. Você faz aqui, poa. Aí chega aqui, pei. Pronto. Agora aqui a gente chega e faz pau. Ninguém viu. Não aconteceu nada, viu? Ué, então o que eu faço aqui, então? Não, é isso. Não tem outra possibilidade. Ué? Tá. Bug soft. Fazendo bugues pra você desde 1948. Você viu que toda vez eu mudo a data? Achei que aqui vai ter bicho, hein? Ou não. Pode ser também. Ah, tem tempo. Droga. Pai! 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 Por que você fez isso? Não vou falar nada, não. Tá quieto mesmo? Tá quieto mesmo? Pai! 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 É porque essa lâmina aí, ela é diferente. Ela corta até do lado que não corta. É tipo a... Espada lá do Samurai X, do... Se você não obedece, eu acho que era Kenshin, né? Se a lâmina é o contrário. Bug soft. Bug soft. Otário. Seu calvo. É um emo calvo, velho. O cara é um emo calvo. Que crime. Toma. Nossa, o amigo dele matou ele. Meu Deus. Sairagem. Vou pegar essas... Irmãs... São... Sei lá. Quando tem 50 irmãs gêmeas, é o quê? 50 gêmeos? Sei lá. Ok. A gente vem pra cá, porque a câmera tá bugando. Não sei se vocês perceberam. Ah, já ia dar um rebote. Rebote não. Não, não. Contra-ataque. Rebote é foda, né? Ok. Você... You're going down. Penda bunda. Perto do fiofó. Mano, eu vou achar o áudio dessa porra. Eu vou colocar no vídeo. Tô nem lembro. Ai, ai. Se não me engano, esse filme é... Esse áudio que eu tô falando... Essa coisa que eu acabei de falar aí é do... Do filme da Rasputia. Do Nobbit. Quem lembra da Rasputia aí? Nossa, mano. Que filme é muito da hora. Eu lembro até hoje a cena que... Ela vai entrar na banheira. Só que ela é muito gorda. E ela... Deixa a água da banheira sair pra fora. Cuidado ali. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tão, não tem? Só, não tem. Tão que é? Ih, qual que eu salvei? Mas foi esse aqui. Pronto. Eu vou parar a história daqui a hora. É hora de terminar aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que eu vejo aquele brilho que você estava falando Cuidado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Cowboy Levantar o jovem A CIDADE NO BRASIL Oчи Liberia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na visão? Um segredo secreto Um segredo secreto T暖'夜 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 Um segredo Vestem De novo Vestem T暖'夜 Um segredo Porta de pedra A mesma pedra que você tinha antes Onde eu estou? Este palácio foi construído nas ruínas de um ainda mais antigo Mas eu pensei que era só uma história Agora veja O que é isso? Eu vou ir Dá pra você sair da frente? Vai tomar Sai! 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 Olha! Olha! Ah! Você me bateu? Mano, ela não sai! Olha isso! Não vou falar nada não Fica calado mesmo que eu ganhei mais Tô fazendo bugs de qualidade pra você Desde 1948 Mano, não faz sentido isso Tem que ir até o final Tá bom Eu tô mudando ainda Será que eu consigo pular ali? Deixa eu ver Boa É, obviamente não é o danço Vai estar mais perto do que realmente está Ok, então a gente tem que pular pra cá Então se eu cair esse aqui, eu ia ficar pê Da vida Tá, não faz sentido Ele obviamente passava ali Ok Sobe aí, meu filho Onde é? O Idu, cadê você, meu filho? Ai, meu Deus Por isso que eu morri Calma, gente Não criamos pânico Ok Nós não criamos pânico Ok O que tem como subir aqui? Suspeito Ah, só pra tomar dano, né? Aqui eu estou Eu não posso subir aqui Não, velho Ela falou Aqui eu estou Ela falou Alguma outra coisa que não deu pra ouvir Porque eu tava pegando a areia E falou Beleza Estou descendo já Pena aí O... 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 Porque só tem eu também Mas eu sou o melhor Ó, já pulo aqui Dá pra você parar de falar a mesma coisa? Toca a fita Tá, boa gerar essa mani rola Vai Meu Deus, o que foi isso? Tá Já mate esses bichos O bicho deu um respawn nas minhas costas Só que vagabundo Olha, não era isso que eu queria fazer Eu queria defender Mas deu certo, né? Ô, beleza Deu tudo certo Esse bagulho aqui tem como arrastar Pra que eu arrastaria isso? Essa câmera é ridícula de ruim Ó Tem como me agarrar ali? Vem ali, ó Aqui eu não vou conseguir passar Nem por dentro Calma Deixa eu voltar aqui Eu dosou câmera ruim Tá Eu vou pegar esse negócio Tem algum lugar pra me Subir aqui? Não Ô, diabo O que que eu faço então? Aqui eu não vou conseguir ir, velho Não É Deixa eu ver esse negócio aqui primeiro, velho Vai Vai Que tem alguma passagem secreta aqui É Tá Aí você vai e eu fico, né? Beleza Nossa, vocês viram, deu para ver a pena dela Aqui eu estou Você pode fazer isso? Não se despegue aquele switch Você conseguiu Eu não estou Nossa, eu fiquei travado Eu não estava conseguindo me mover Meu Deus Bug atas de bug Vamos far Opa, esse bicho aqui é o mais difícil Ih, esse aqui é o mais difícil Ah não, não é isso não Achei que era um outro inimigo novo Esse aqui é broche Ai 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 Calma ai, calma ai, calma ai Cadê ela? Não começou a mulher não Calma ai Nossa senhora Meu Deus Eu não consigo fazer o copo secreto O que? Eu não sabia que ele fazia isso não Calma Calma Meu Deus Que bug Mas eu matei Então está tudo certo Esse bicho aqui eu não posso pular por cima dele Então eu tenho que fazer isso Porque é horrível fazer isso Espera ai Vem cá, vem cá, vem cá Ah, ele morreu, eu não tinha visto Ah, não tem problema Ah, não tem problema Venha Vamo 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 ficar assim até quando Otário Vamo 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 Você tem como pular por cima, né? Tem. Tem até como. Fata-me. Já pega esse daqui também. Já mete esse daqui que eu tô sem paciência. Já pega esse daqui e mete também. Aí a Fire já eliminou esse daqui. Ó. Tá bom? Não, não tem mais. Vou até começar a encher o sáu com vocês, hein? Oh, meu Deus. Help me! Calma. Ok. Esse bicho aqui tá me caçando, velho. Sai de perto de mim. Esse outro tá bugado. É, perdão. Cai logo. Ah, não. Pera aí, velho. Esse cara é chato, mano. Eles me cercaram. Eu não posso finalizar ele. Senão, mamam. Pronto. Mas eu quero pegar, mano. Eu quero pegar ele transportando para os lugares estratégicos. Ah, pegou, mano. Pegou. Qual é? Pega esse daqui também. Vai, pega, pega, pega. Toma. Não é isso que eu quero fazer. Mas deu certo. Puts. Pronto. Se eu vou solar. Quase que ele me acerta. Calma aí. Vai, derrubar o seu amigo aí. Otário. Tem que olhar a vida da Farrah também, senão ela morre. Pronto. Acabou. Agora acabou. Não é possível. Beleza. Acabou. Pode salvar aqui? Vai, derrubar o seu amigo. Deixe-me voltar daqui a próxima vez.